As ruas estão desertas. Quem outrora fazia frente às longas horas do dia com largos passeios com os amigos de sempre, agora vê-se obrigado a ficar em casa devido ao bicho que todos temem. Mais de 42 mil idosos vivem sozinhos ou isolados, a pandemia de Covid-19 veio piorar esta realidade. Francelina Morgado tem 81 anos. Em desabafo diz sentir que vive numa prisão. Sentimos a prisão, deixando-nos ser livre, não é por outra coisa, que graças a Deus não tenho na cidade, estou com o bíblio e o marido, dê-me-nos muito bem, mas parece que é uma prisão e que a gente não querendo sofrer. E a pandemia veio trazer mais o espírito de solidão que se vive? Sim, sim. A gente tem medo, parece que a gente nos sente livre. E faz falta o contacto com outras pessoas? Faço, faço. Eu gosto muito de conviver e sinto muito sozinha. E cada vez mais se sente falta do toque e do contacto. Mal, vamos lá. Nem há liberdade, não há nada. Temos que, com certas restrições, não é? E aqui na aldeia, sente falta do contacto e de estar em lazer com outras pessoas? Com certeza, não é? Com certeza que se sente essa falta. A contar os dias para o Natal, as restrições de circulação vieram alterar os planos de quem escolhe a data para visitar a família. Com filhos no estrangeiro ou noutra ponta do país, este ano pede-se cautela nos ajuntamentos. Uma época pautada pela esperança que, desta vez, terá um sabor diferente. Que eu saiba, não vem ninguém. Os dois, o meu marido. Temos a vida usar isto e eles estão muito longe. Queríamos que a gente lá fosse. E agora, o Natal, como é que vai passar? Ainda não sei. Não sei se é, se por acaso o meu irmão, a minha cunhada me chamar e... Será que posso ir? Não ir? Não sei, ainda não sei. Mas a minha vontade é ter... não ir. Preferia ficar aqui no seu canto, sozinho? Sim. Sim. Pois, estou sozinho, sem mais ninguém. E assim, se vai passando os dias. Os dias maus, os dias bons. É assim a vida. Vai correndo até que Deus queira. Vai passar o Natal como? Eu. E a mulher. Vai ser o Natal, se calhar, um bocadinho mais solitário porque falta ao convívio aqui da aldeia. Claro, com certeza. Então não se pode sair de casa, não é? Foi um pouquinho mais complicado agora o Natal. Eu, a Lisboa, vim a casa com as minhas famílias. Por causa, já não me juntei. Já estou morado. Então vai passar com quem? Com a minha mulher. Tem filhos fora? Tenho sim, desde na França. Costuma ouvir na altura do Natal? Sim, sim. Como é que vai ser este ano? Vamos ver se poderão passar, se o deixarão passar na fronteira. Se não vier, é que vai ser assim um bocadinho mais complicado o Natal sozinho? Sim, bem, é sempre mais complicado. É difícil, não é? Mais complicado. E ainda que a pandemia nos tenha afastado daqueles que mais gostamos, o Natal é tempo de amor e de esperança, o Macedo de Cavaleiros já se vive esta época em que tudo é amor. E ainda que ele não tenha afastado daqueles que mais gostem de amor, sua vida em que tudo é amor. Se você quiser um bom dia. Legenda Adriana Zanotto